Música Esse aqui ó É o estribo que acabamos de instalar Na nova Duster Oroch Esse aqui é na cor prata Temos disponível na cor preto, prata, grafite e cromado Estribo fixado nos pontos originais Sem adaptação Suporta até 85 kg sobre ele Pintura automotiva Prata fosco Esse aqui que está instalado E é um modelo oval Show de bola O estribo, além de ser uma peça, um produto com um ponto de apoio para subir Ele também serve como um protetor lateral Daqueles pequenos impactos que pode ter no dia a dia É isso aí Mais um produto colocado na Duster Oroch Aqui na Alto Ava Acessórias Valeu! Música 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 Legenda Adriana Zanotto